Perdão, Phineas, meu amigão, mas temos que começar agora. Vamos ter uma briga séria, porque o Swamp não tá vestido de metaleiro. Não, não, não podem começar sem a linda. O quê? Olha, mamãe! O que essa gente toda está fazendo na nossa rua? Ah, Candace, o que está acontecendo? Vem, pai! Vamos lá, rapaziada, vamos explodir com a nossa música este lugar! Não, isso vai explodir o teto deste lugar! Um, dois, três, quatro! Linda! Linda querida! Foi pelo modo como me senti na tua companhia Linda, cadê você? E mais ainda na separação É a banda Love Hand Que afinal eu vi Você faz parte de mim Entrou de mansinho no meu coração Você preparou isso tudo pra mim? Bom, eu tive uma ajudinha Prepare para as cenas ao vivo na tela e manda ver Eu pus mil barreiras Pra esconder minhas emoções Me achando o dono da situação Mas com a ninja do amor Vencendo todo o temor Você entrou de mansinho no meu coração Aquela é minha mãe Foi sim Você vai ficar parado aí? Beija ela Feliz aniversário, querida Feliz aniversário, querida Eu quero ouvir Todo mundo cantando Valia, você é seu pai naquele foguete ali? Não se preocupe Ele explode o tempo todo É, ele preparou uma festa super legal mesmo É É, ele preparou sim Valeu, pai Finalmente você deu uma dentro Eu te odeio, Perry, o Nidor Rico Peraí, aquele não é o Log Handle? Boa noite, Árabe dos Três